Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pareddy, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, e desta vez, no nosso primeiro vídeo aqui do ano, né, no primeiro vídeo de 2022, a gente vai conversar novamente sobre God of War Ragnarok, galera, a gente vai comentar aqui nesse vídeo sobre alguns pontos que indicam que o God of War Ragnarok tá muito próximo de receber qualquer novidade, né, qualquer novidade envolvendo o próprio jogo, o próprio God of War Ragnarok, seja um trailer, uma gameplay, um teaser, qualquer coisa, e que o próximo projeto que a Santa Mônica vai divulgar envolvendo o God of War Ragnarok, muito provavelmente vai ser um trailer com a sua data, galera, porque, mano, eu vou falar pra vocês, tem, eu juntei alguns pontos aqui nesse vídeo e eu cheguei num consenso de que o God of War Ragnarok, ele pode sair bem antes do que a gente tá esperando, né, conforme eu gravei aquele vídeo, né, meu último vídeo aqui no canal, é, comentando o suposto vazamento lá que o usuário no Twitter postou, é, que ele acessou o banco de dados ali da Playstation e descobriu que o jogo tá programado pra sair em setembro, né, dia 30 de setembro de 2022, eu fiquei meio, meio triste, assim, né, porque o cara invadiu o banco de dados, né, então provavelmente tinha muitas chances de ser real, né, mesmo a tradição da Santa Mônica sendo, é, lançar jogos no começo do ano, né, no primeiro semestre, mas tinha chance de ser real porque justamente está no banco de dados da Playstation, mas agora com esses pontos que eu liguei aqui, eu tenho praticamente certeza que o God of War Ragnarok tá muito próximo de seu lançamento, muito próximo mesmo, e vai sair um trailer daqui alguns meses, galera, no sentido de poucos mesmo, uns dois meses, ou talvez até mês que vem, talvez até o final desse mês, né, janeiro que a gente tá, não sei, mas eu só sei que tá muito próximo de sair alguma novidade, até porque, galera, a gente não teve muita coisa, é, oficial vindo da Santa Mônica, né, a gente não teve muitos projetos vindo da Santa Mônica que sejam oficiais, porque o God of War Ragnarok, né, ele teve aquele anúncio oficial dele em 2020, né, indicando que o game lançaria sim em 2021, só que depois a Santa Mônica veio a público divulgar uma carta dizendo que o adiamento do próximo jogo era sim necessário, mas a gente não sabia que era só isso, né, porque depois o ator que interpreta o Kratos, né, o Christopher Judge, ele publicou no seu Twitter lá, uma série de tweets lá, explicando que o maior motivo do adiamento do God of War Ragnarok foi justamente as cirurgias que ele teve que passar, que atrapalharam ele a fazer as gravações, né, então, por isso que o Carl Barlog, né, juntamente com o Eric Williams e toda a equipe ali da Santa Mônica, é, eles escolheram esperar o Christopher Judge se recuperar das suas cirurgias, do que ter que trocar outro ator, né, e convenhamos que foi a melhor decisão, porque trocar o ator nesse meio tão direto assim, nessa sequência direta do God of War Ragnarok, a gente já tá muito acostumado com o Christopher Judge, né, com a atuação dele e tudo, é, ia ficar muito estranho, né, não ia ser a mesma coisa, não ia ser a mesma emoção, então, ele, eu acho que a Santa Mônica fez a escolha perfeita de manter ele, de esperar ele se recuperar, e, por isso, esse foi o grande motivo do God of War Ragnarok ser adiado, porque, se não, ele já estaria, basicamente, pronto, entendeu? Ele já estaria, basicamente, pronto nesta data, entendeu? O jogo realmente tava programado pra sair ano passado e só não foi lançado por causa do Christopher Judge, né, mas a gente não pode culpar ele, né, galera, ele teve que fazer essas cirurgias, é, então, a gente tem que respeitá-lo, e foi a melhor decisão que a Santa Mônica teve que fazer. Mas no dia 9 de setembro, né, de 2021, eles divulgaram aquele trailer, né, juntamente com vários pôsteres destacando alguns dos principais personagens que vão aparecer no jogo, né, como o próprio Kratos, o Atreus, o Angerboda, a própria Freya, o Thor, o Brock, o Cindy, até o próprio Durlin, né, que também ganhou um pôster ali destacando, sinal que ele vai ser um personagem importante, né, na história, porque todos aqueles pôster ali destacavam personagens que vão ser, sim, importantes na história do jogo, e a gente viu ali vários personagens. Mas depois disso, né, a gente não teve mais nada do jogo oficial, entendeu? A gente não teve mais nada oficial, a gente só teve essa data vazada, né, que eu comentei pra vocês no último vídeo, que o cara que eu falei pra vocês, que ele falou que tá programado pra lançar no dia 30 de setembro, né, segundo o banco de dados da Playstation que ele acessou, mas eu diria pra vocês que ainda vai sair muita coisa, até porque o marketing do God of War, galera, como é um jogo muito esperado, é porque God of War não tem como negar, é a marca da Playstation, né, você fala, assim como você fala Xbox, você lembra de Halo, você fala Playstation, o primeiro, na maioria das pessoas, na maioria da cabeça das pessoas, vocês falam Playstation, vem God of War na mente. Então, o marketing desse jogo tem que ser uma coisa muito bem feita, sabe? Eu não tô falando que não foi bem feito, mas eu tô falando que tem que sair mais coisas, entendeu? Tem que sair mais coisas, mais trailers, porque foi assim em God of War 2018, sabe? A Santa Mônica, ela divulgou o trailer lá de anúncio na E3 e tudo, mas depois, quando o jogo tava próximo de sair, ela divulgou várias coisas, assim, em relação ao jogo, sabe? Alguns teasers, alguns trechos ali de gameplay, alguns comerciais, né, até comerciais cinematográficos, né, como eu tô mostrando aí pra vocês nesse vídeo, e inclusive eu espero que tenha um comercial parecido, assim, com o tema do God of War Ragnarok, seria bem legal. Então, eu acho que o God of War Ragnarok, pela data que eu comentei aqui com vocês e tudo, que tava realmente programado pra lançar em 2021, e só não foi realmente lançado por causa da infelicidade ali do Christopher Judge em fazer cirurgias, né, que era necessário, ele realmente iria sair em 2021. Então, não dá pra gente ter uma ideia de, tipo assim, não, eles estão atrasados, não, eles precisam adiar o jogo de novo pra 2023, não. O God of War Ragnarok, ele realmente vai sair este ano, em 2022. E também, galera, o jogo, ele acabou de receber a classificação indicativa na Arábia Saudita, galera, sendo proibido pra menores de 18 anos, né? E quando o jogo, ele recebe essa indicação, essa classificação indicativa de idade da faixa etária, é porque o jogo, ele tá próximo do seu lançamento, sabe? Porque aí já dá pra gente ter uma ideia de quando o jogo vai sair, né? Porque é sempre assim, né, eles divulgam o trailer, depois eles divulgam, sei lá, a capa do jogo lá, com o PS5 lá e tudo, no cantinho ali tá a idade. E também vai estar a data de lançamento, né? Porque foi assim com o próprio Horizon Forbidden West, né? Eles divulgaram o jogo e logo depois eles divulgam, saiu a faixa etária e a data de lançamento foi muito junto assim. Então, como saiu a faixa etária, a classificação indicativa na Arábia Saudita, daqui a pouco começa a sair em outros países também. Mas como já saiu em um país, isso prova que tá muito próximo do seu lançamento, cara. E pode sair bem antes do que a gente tá imaginando, sabe? Que a gente tá chutando que vai sair lá pro meio do ano, julho, julho, talvez até maio, né? Tomara que seja antes, né? Obviamente. Mas eu acho que realmente vai... a data do God of War Ragnarok vai surpreender a gente. Ou pra muito ruim, ou pra muito bom, né? Vai ficar entre esses dois... essas duas possibilidades, né? Ou vai decepcionar muita gente, ou muita gente vai ficar feliz. E eu torço pra muita gente ficar feliz porque eu não vejo a hora desse jogo lançar, né? Eu também lembrei de uma coisa... Eu lembrei de uma coisa aqui, que o site da Playstation, né? Um tempo atrás, eles divulgaram jogos que estavam numa lista lá que estavam programados para em breve, né? Não tava com nenhuma data oficial, mas estava listado como em breve. Então, o God of War Ragnarok, ele tava entre esses jogos. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa notícia. Eu não sei se eu comentei ela aqui no canal nenhuma vez. Mas eu fui pesquisar e realmente era isso. O God of War Ragnarok, há muito tempo, ele saiu numa lista, né? Como eu tô mostrando pra vocês, juntamente com outros jogos ali. O Kena, Bridge of Spirits, tem o Far Cry 6 também, Call of Duty Vanguard, Back 4 Blood. Vários jogos ali que foram lançados e muito próximo do outro, sabe? Que não teve uma data tão distante uma do outro, não. Foram jogos que foram lançados, basicamente, um perto do outro. E o God of War Ragnarok, ele tava ali. Então, se a gente for juntar com tudo isso, indica que não está tão longe o lançamento do God of War Ragnarok também, sabe? Então, eu acho que, por esses indícios, assim, eu acredito muito, muito mesmo, que o God of War Ragnarok tá muito próximo do seu lançamento. Ou então, se a gente não ir muito a fundo, assim, eu acho que tá muito próximo de sair um trailer novo. Porque eles têm que divulgar a data de lançamento. Mesmo que, vamos supor, né? Obviamente, eu não quero que isso aconteça. Mas, vamos supor, se eles adiarem o jogo pra 2023, eles têm que anunciar a data. Sabe? A data de lançamento. Até porque o jogo do Spider-Man 2, lá, ele teve aquele trailer, juntamente, no mesmo evento, lá, do God of War Ragnarok. E eles anunciaram a data pra 2023, né? Então, eles estão de boa. Agora, o God of War Ragnarok, não. O God of War Ragnarok, ele tinha ali o seu teaser. Ele foi lançado o seu teaser, ali, pela primeira vez, o anúncio, ali, de que o Ragnarok estaria chegando. Foi lançado esse teaser em 2020, né? Indicando que o jogo ia sair em 2021. Então, já faz dois anos, desde que... Não faz dois anos, exatamente, né? Mas eu tô indo pela ordem lógica e tudo. Já faz quase dois anos de que o God of War Ragnarok teve o seu anúncio. Sabe? E se a gente for parar pra pensar, o God of War 2018, se não me engano... Eu não... Eu posso estar falando coisa errada. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí nos comentários. Mas, se não me engano, aquela E3 que o God of War Ragnarok... O God of War Ragnarok, caramba... O God of War 2018 foi anunciado, foi justamente na E3 de 2016. Eu não tenho certeza, mas... Foi em 2016. E, depois de dois anos, chegou 2018, que foi o ano do God of War 2018 ser lançado, né? Foi o ano do novo God of War. Então, se passaram quase dois anos ali, vamos supor que realmente foram dois anos exatos. E é o mesmo tempo do God of War Ragnarok, desde o seu anúncio, né? Foi a mesma... Foi a mesma coisa, né? Literalmente. Então, eu acredito muito que o God of War Ragnarok tá muito próximo do seu lançamento. E vai surpreender muita gente, como eu falei. Pra bem ou pro mal, mano. De qualquer jeito, vai nos surpreender bastante. E também, galera, eu tava olhando o Twitter recentemente, né? Porque a data que eu estou gravando esse vídeo é exatamente no dia 2 de janeiro. E o Rafael Grassetti, né? Que é o brasileiro, principal diretor de arte, inclusive, de God of War. Ele que fez o novo design ali do Kratos, do Atreus. Da maioria dos personagens importantes, assim. Se não todos, né? Eu não sei. E ele postou um GIF no seu Twitter do Kratos. Pode não ser nada? Pode. A gente pode estar viajando? Pode sim. Mas qual seria a necessidade dele postar isso totalmente aleatório e ainda privar os comentários? Sabe? Ele não queria que o pessoal... Como é que fala? Como é que eu posso dizer? Ele não queria que o pessoal voltasse pro assunto de tipo assim... Ah, você postou e tal, mas isso indica que o God of War Ragnarok tá muito próximo do seu lançamento. Que vai sair alguma coisa, sabe? Não. Ele já tirou o dele da reta ali. Já privou. Mas ele postou um GIF. Sabe? E muita gente tá comentando no Twitter. Muita gente voltou a falar de God of War Ragnarok. Porque a gente é um jogo muito esperado. Todo mundo quer o lançamento desse jogo. Então, eu não acho que ele postou isso à toa, mano. Tô mostrando pra vocês o tweet dele na tela. Eu não acho que ele postou esse GIF à toa, né? Pode ser também. Pode. Mas eu acho muito, muito improvável. Mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham que vai acontecer com o God of War Ragnarok em questão do seu lançamento. Quando será lançado? Se vai lançar esse ano ou não vai? Obviamente vai, né? Como eu disse pra vocês aqui nesse vídeo. Mas eu quero que vocês me estipulem uma data, né? Quando vocês acham que vai lançar esse jogo. Porque eu confesso, ó. Eu vou chutar uma data aqui pra vocês, galera. Eu vou chutar. Se eu acertar, mano, vocês me marcam no... Em qualquer vídeo que eu postar aqui no canal, vocês me marcam, beleza? Ó, eu acredito que o God of War Ragnarok terá lançado no dia 20 de maio, galera. Eu acho que o God of War Ragnarok vai ser lançado no dia 20 de maio. E que talvez até o final desse mês ou no começo do mês que vem, de fevereiro, a gente tenha sim um novo trailer do jogo, mano. Se eu acertar essa data, mano, eu vou ficar maluco, mano. Porque foi da pura cagada. Mas também é estipulando algumas coisas que eu comentei com vocês que fazem realmente sentido, né? Várias... Temos vários argumentos coerentes. Mas se você gostou desse vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque independente se sair ou não, a gente vai continuar postando conteúdo aqui pra vocês de God of War Ragnarok. Porque, mano, eu tô muito hypado, velho. Eu não tava tanto assim, mas... Mas agora eu voltei totalmente porque passou o ano, né? É... ano novo e tudo. Agora eu me sinto renovado pra produzir conteúdo aqui pra vocês novamente. Teoria, muita coisa. Então, eu quero saber de vocês. Como é que vocês estão esperando. É... Como está a ansiedade de vocês pra esse novo jogo do God of War, mano. Porque a minha tá milhão aqui. O vídeo até ficou meio grande porque eu realmente tava querendo falar muita coisa. É... E dar a minha opinião por cima. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado porque eu tô bem animado de verdade. Mas é isso. Mas é isso. Deixe seu like e se inscreva. É... E ativa o sininho principalmente porque quando sair conteúdo novo aqui, Seja de God of War, Ragnarok ou talvez outro tipo de jogo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai vir correndo aqui pra assistir o Pairé de comentando algumas coisas. Beleza, mano? Então é isso. Muito obrigado pelo acesso. Valeu. Falou. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto